Os sonhos mais lindos Sonhei de que meras mil Um castelo ergui E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas Previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende nebri Entontece És fascinação Amor 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 O teu corpo é luz Sedução Poema divino Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende nebri Que entontece És fascinação Em ouve Mauro Amor 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 Amor